A CACOEIRA DE ANGOLA A CACOEIRA DE ANGOLA NA PEDA DO MÁ PEDA MAI, PEDA MAI, PEDA MAI, PEDA MAI PEDA MAI, PEDA MAI, PEDA MAI, PEDA MAI, PEDA MAI Foi na beira do mar Eu aprendi a jogar Foi na beira do mar Foi na beira do mar Aprendi a jogar Capoeira, sangola Na beira do mar De legal de本当a vontade Foi na beira do mar Eu aprendi a jogar Foi na beira do mar Só a sentença Eu aprendi a jogar Capoeira, sangola Na beira do mar Foi na beira do mar Obrigado.